Ai cara! Vai! Deixa, 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 deixa! Deixa! Vai! Vai! Que jogada! Que jogada! Que jogada! Que jogada! Olha eu chutando o Carlos! Olha eu chutando o Carlos! Olha eu chutando ele! Nossa, que jogada mano! Daquele chique ainda mano! Café? Nada! Vai! 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 Meu Deus! Ah, achei que ia conseguir pegar ela no chão! Confesse! 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 Se não sou eu! Todo mundo quer filmar um outro cara! Tira a boca! Meu Deus! Calma! 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 Calma!